Grupos de manifestantes praticaram atos violentos de protesto ontem à noite em Brasília, após o Supremo Tribunal Federal determinar a prisão temporária do indígena José Acácio Sereri Chavante por práticas consideradas antidemocráticas. Policiais do Distrito Federal tiveram que agir para garantir a segurança. Vamos conversar com o repórter Glauco de Queiroz, que tem mais informações para a gente. Bom dia, Glauco. Olá, Mara. Bom dia para você, bom dia a todos. Os manifestantes iniciaram os protestos por volta das 10 horas da noite de ontem, ali no setor hoteleiro norte e parte do eixo monumental região central aqui de Brasília. Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal, eles colocaram fogo em carros e ônibus e alguns deles tentaram invadir o edifício sede da Polícia Federal, que fica ali na mesma região, situação que foi controlada pelo batalhão de choque e equipe de operações especiais da Polícia Militar. A Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal reforçou a segurança ali na área e restringiu o acesso de veículos à esplanada dos ministérios, à Praça dos Três Poderes e ainda em outras vias próximas aos distúrbios. Quanto à situação de José Acácio Sereri Chavante, ele é acusado de condutas ilícitas em atos antidemocráticos. A Polícia Federal informou que Sereri Chavante foi preso e está acompanhado de advogados. A prisão foi solicitada pela Procuradoria-Geral da República pelo prazo de 10 dias para garantir a ordem pública. Nas redes sociais, o atual ministro da Segurança Pública e Justiça, Anderson Torres, condenou os ataques dizendo que nada justifica as cenas lamentáveis em Brasília. Ele agradeceu o empenho da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal e disse que tudo será apurado. O senador eleito, Flávio Dino, indicado para assumir o Ministério da Justiça e Segurança Pública no futuro governo, falou ontem à noite sobre esse assunto. Vamos acompanhar. As medidas de responsabilização já adotadas, as que foram adotadas hoje e as que serão adotadas do Aravante, irão prosseguir. Não há nenhuma hipótese de haver passos atrás na garantia da lei, da ordem pública, em razão de violência. O Estado Democrático de Direito tem, mais do que o direito, tem o dever de agir. Olha, Flávio Dino também disse que ontem, em nenhum momento, o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, esteve em risco, em função dessas manifestações. Eu volto com você, Mara. Obrigada, Glauco. Legenda por Sônia Ruberti